Salve salve rapaziada Não deixa me like e compartilha que é nóis Pior uma hora dessa da manhã, hein? Será? Os gambé pegando agora, véi, olha só, Blitz, sete horas da manhã, tisão, ser louco que o bicho tá pegando, hein, olha, catando todo mundo, é, louco, é, esse da feirona começou cabuloso, hein, sem carteira tava rodando tudo pra trás, carai, véi, hoje o bicho vai pegar mais tarde, é... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Os homens estão pegando ali agora. Você está vendo o neguinho voltando para trás ali? Deve que aconteceu alguma coisa. Deixando os caras passar tudo olhando para trás.